É dispensável a licitação para que a administração pública contrate uma instituição organizadora de concurso público se o valor dispendido pela administração não ultrapasse R$ 8 mil? Acompanhe o podcast do Fundo de hoje e descubra a resposta para essa pergunta. Por força do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, a licitação é a regra para a contratação de serviços e aquisição de bens pelo poder público. Todavia, a própria Constituição Federal faz a ressalva que lei poderá estabelecer as hipóteses em que a licitação não será aplicada. A lei que nós devemos consultar para descobrir as hipóteses em que a licitação não será aplicada é a Lei Geral de Licitações, a lei editada no ano de 93, a Lei nº 8.666, que traz em diversos dispositivos situações específicas em que o poder público poderá proceder à realização de compras e a contratação de serviços sem que se observe o processo licitatório. Fixada essa orientação geral de que a licitação pode ser considerada a regra da qual o poder público apenas em situações muito específicas não deverá seguir, temos que analisar a situação específica da contratação de instituição para a realização de concurso público. Existe uma dúvida que já foi sanada pela jurisprudência pátria brasileira, no sentido de que, se porventura, um concurso público for realizado por um órgão ou uma entidade de administração e o poder público não gaste mais do que R$ 8 mil, se essa contratação pode ser considerada uma licitação dispensável nos termos do artigo 24, inciso 2º, da própria Lei de Licitação, que estabelece que contratações que não ultrapassam esse valor de R$ 8 mil não precisam de licitação. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a casa análogo, entendeu que no tocante ao valor envolvido no concurso público e a definição de dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso 2º, deve-se levar em conta o valor global das arrecadações do concurso, o que significa tanto o valor pago pelo poder público para a contratação da instituição, quanto as inscrições realizadas pelos candidatos. Desse modo, não se pode buscar no valor de R$ 8 mil a justificativa e a fundamentação para não realizar a licitação para a contratação da instituição que realizará o concurso. Todavia, nem sempre essa contratação da instituição deverá ocorrer com base em um processo licitatório, porque o artigo 24, inciso 3º da Lei de Licitações, estabelece que será dispensável a licitação quando houver a contratação de uma instituição de ensino especializada e que não tenha fins lucrativos para a realização de um serviço para o poder público, tal qual é a elaboração e a correção de provas de concurso público. Desse modo, se houver aderência entre a finalidade institucional dessa instituição sem fins lucrativos e se ela praticar um valor compatível com o mercado, é possível sim que a administração pública contrate a instituição de ensino para a elaboração e aplicação de provas sem dispensa de licitação. Em nenhuma hipótese será admitida a ampliação das hipóteses de dispensa ou ineligibilidade de licitação por atos administrativos, o que obriga o legislador a ter bastante parcimônia e, sobretudo, responsabilidade no momento de fixar essas hipóteses e, sobretudo, obriga o gestor público a seguir fielmente a lei. Em resumo, é possível sim a contratação de instituições que realizarão concurso público sem licitação desde que se observe o preceito consagrado no artigo 24, inciso 13 da CF, ou seja, desde que se busque muito mais a aferição das aptidões técnicas da instituição do que o valor gasto pelo poder público. Gostou do podcast que foi de hoje? Mande suas dúvidas para o e-mail que aparece logo abaixo que nós agradecemos muitíssimo as suas contribuições. Legenda Adriana Zanotto